A primeira balada da Melissa A segunda balada da Melissa A segunda balada da Melissa A segunda balada da Melissa Então já superamos já, Luiz. Superamos o número de medalhas? Não, a gente supera se a gente já garantia uma final de... Ai, mas o que é isso? É, tipo, que eu vou fazer o que eu faço. Ainda, né, já estamos contando no futebol. O número total de medalhas. O terceiro, o número. Encurtando o caminho rumo a final de brigar. Eu tô dizendo que é importante, é, para que o fim de 2000, a gente se tem com os sabores estranhos. Mais uma 12 medalhas. Lá vai. Segura, Lelê. Segura esse nenê. Neném, se segura, neném. É fiquinho, é fiquinho, é fiquinho, é fiquinho. É fiquinho, é fiquinho, é fiquinho, é fiquinho, é fiquinho. Oi, 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 oi. Meu lar, por favor. Coisa maravilhosa Da minha vida do dia Bom dia Bom dia Tudo bem aí? Tá tudo bem aí? Que aqui não tá não Ei Tudo bem aí? Hã? Que aqui tá embaçado Ela é toda, toda, toda bebequinha Fê, faz um pouquinho assim pra cá Isso, vai Gabriel E o sorrisão Gabriel, sorri lá, bem bonito Bem bonito Pra você ficar bem linda Ai, que lindos Tchau, tchau, tchau Levanta um pouquinho Tchau X, Melisa Melisa Ai, que lindeza da minha vida Bom dia Oi, lindeza Vai lá pra ela Oi, lindeza Viva os seis meses Dessa neném Viva os seis meses Dessa neném Melisa Ei Ai, parabéns Não dá mais pra ficar Parabéns Tchau, tchau, tchau Parabéns Tchau, tchau, tchau Fala tchau Tchau Tchau